Oi gente, então nas comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, houve uma benção interreligiosa e teve batuqueiro sim. O pai Tito de Xangô vai contar pra gente como foi. Oi Israel, tudo bem? A experiência de hoje foi muito importante, pois cada representante religioso nos 250 anos de Porto Alegre puderam manifestar a sua gratidão e o que representa morar em nossa cidade. No meu caso, como da nação Oiokunjeje, um bandista, também manifestei o meu amor à cidade e o quanto ela nos conecta à nossa religião. Em minha benção interreligiosa, eu lembrei do pôr do sol, lembrei das águas do Guaíba, onde tudo começou, onde 60 casais vieram, criaram suas raízes e assim a cidade cresceu e se tornou o que ela é hoje. Lembrei dos orixás, mas em especial em função das águas, as águas doces do Guaíba, lembrei da mãe Oxum. Fiquei muito feliz hoje em participar desse evento, promovendo com meus irmãos de outras religiões o respeito, a paz e principalmente aquilo que nos une na diversidade religiosa. Hoje, nas bênçãos que cada um deu a Porto Alegre, eu pude participar, ficar feliz e agradecer a tudo que ela me proporcionou nesses 50 anos que estou aqui nessa cidade. Um grande abraço e que a mãe Oxum, o pai Xangô, nos abençoe. Oxel. Oxum.